Eu tinha uma grande posição na sociedade, um rei, um sábio, um grande homem, uma grande mulher. Além de rica, eu era humana. O que isso significava? Riqueza, sabedoria e bondade humana. Mãe, é linda a sua autoridade, a sua simplicidade, mãe natureza. Eu? Mas eu não tenho cadeira, não sou autoridade. Nós já entendemos que devemos ser bons para com você. Vocês não podem ser humanos, se não com humanos. A sua humanidade me destrói. Quando tiver que ser bom, faça isso pelo outro, não por você. E se tiver que ser bom, que não precise ser humano. Nós não somos humanos, mas também podemos ser bons. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Ah!